No Brasil, mais de 70 milhões de pessoas estão inadimplentes, número que só vinha crescendo desde a pandemia. Porém, pesquisas do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo identificaram uma tendência de queda na inadimplência. O cenário favorável na economia, com a geração de novos empregos e até a recente redução na taxa básica de juros são apontados como dois dos principais fatores que influenciaram na tendência de queda. A gente assiste de uma maneira geral a melhoria das condições da economia como um todo. O primeiro fator é a geração de emprego, que traz esse aumento na renda, que favorece essa questão, essa menor pressão com os compromissos financeiros, tornando com que as famílias, as pessoas consigam, digamos, se gerenciar melhor, reduzindo a pressão sobre o endividamento e, por consequência, reduzindo a inadimplência. A taxa de juros básica da economia, a Selic, que foi reduzida e há uma tendência de continuar nessa trajetória de redução, ela é a taxa de referência dos juros. Então, com essa trajetória descendente, os endividados têm maior margem para negociar suas dívidas, para, por exemplo, falar com seus credores, para baixar os juros, ter novas condições, porque a gente tem assistido essa queda, a taxa de juros, que tende a avançar um pouquinho mais. Para sair da inadimplência e tirar o nome do vermelho, a economista orienta renegociar as dívidas em novos prazos de pagamento e com juros mais baixos. Duas dicas, digamos assim, principais. O primeiro delas é não deixar para depois. O fato do tempo é algo que impacta bastante nisso. A gente está falando de juros compostos, né? Então, ele é um fator de aceleração do endividamento. Então, não deixar para depois é, digamos, a minha dica principal. Segundo, começar pelos juros mais altos, onde a gente tem mais oportunidade de reduzir o impacto. Renegociar, consolidação de dívidas também é uma outra maneira de tornar esse pagamento possível, né? Que ele caiba no bolso do brasileiro. A dona Ivaneide veio ao centro, adivinha para quê? Pagar contas. Ela, assim como muitos brasileiros, está tentando sair da situação do endividamento, sobretudo com os altos juros dos bancos. Nunca a gente se acaba de pagar dívidas, principalmente água e luz, né? Então, você paga aqui uma dívida e você faz o possível e o impossível para não comprar mais, né? Procurar pagar aquilo que você está devendo. E, principalmente, você se sair dos bancos, né? Porque os bancos aqui estão matando a gente. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada.